Esse é o planeta Littow, que na versão americana é Undertow. É, mais aqueles fatos inúteis. Pode começar aí, Jumper. Bora então. Bora lá. Já tem coisa aí, na verdade aqui é necessário, você tem que literalmente acertar a parede pra começar a água. Mas não se preocupe, ele não é o Sonic, ele respira embaixo d'água. Um peixe fora d'água. Vários peixes fora d'água. Caramba, hein. Ah, ganha o ponto por matar isso. Ah, ganha? Legal. Tem coisa lá pra esquerda? Por acaso? Agora que subiu a água, não tem nem se tinha ou não. Tá só, peraí, pegar a estrela então. Ah, não ganha pontos? É, infelizmente, de bônus. É, esse daí eletrifica, né? Não, não. É lá na esquerdona mesmo. Lá no extremo esquerdo da fase. Tem coisa. Ah, opa. Tem coisa sim. Além do peixe. Olha o primeiro bônus aí. Esse foi rápido, né? Quer fazer esse bônus, né? Acho que é só ficar deslizando. A ostra de pérola. Ah, é nadando, né? É literalmente ir até o... Nossa, difícil esse, hein, Jumper. Ah, agora eu percebi. Acho que é melhor você tentar ir pelo outro. É, pegar ele no... Boa! Boa! A pérola... Brilhante. Sai, bicho! Meu Deus! Assim, guia aí não é brincadeira, não. Fica explorando embaixo e em cima aí, cara. La lagosta. É, aí era outro caminho, né? Sai por aí. Dá uma olhadinha aí se tem... É, não tem nada aí nessa parede. Cadê acaba a botão? Cid. Qualquer mais? Mas acrílica não. Ilha tô curando, né? A barra de acrílicas. Tem algum lugar? E, aí é. Oh, gente. Nossa, que silêncio Tem um espaço lá que literalmente Não tem nada, né Talvez indo lá por cima Dê pra chegar, né Talvez Quer seguir daqui? Acho que foi meia fase já Ah, pode ser Ai meu Deus, caiu É, acho que não tem jeito daqui Opa, voltou Ah, outra coisa, se você vai macetando o botão De pular, ele nada mais rápido Boa É, acho que não tem mesmo como É só cenário aquilo lá mesmo Ou em guia Opa Oh, vem um negocinho aqui, mas como que eu vou? Acho que é fazendo isso que você fez De ir rápido na água Ah Jumper, jumper, jumper O que eu seria sem você? Exatamente, acho que se você for Super Super Ah, mas Putz Hum 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 Vamos tentar ver pelo outro lado, né Se não for, não foi Ah, eu acho que pelo outro lado é muito mais fácil chegar É só esperar a água Como se diz, levantar e Ah, enfim Ah, enfim Bom, tem um baú aqui desse Ai Só faltava eu ter precisado aquele baú lá Acho que tem um jeito, talvez Opa Quase que eu cheguei Deixa eu tentar fazer aquele esquema que você pediu então É, não parece ser isso Porque seria mais ou menos a mesma altura que você chegaria É, aí que tá o problema Mas eu quase cheguei fazendo aquele esquema lá Bom, meu Deus, já tá difícil isso daqui, hein Será Peraí Era literalmente aquele baú Era literalmente aquele baú, gente Eu achei que tinha dois aí Ai, ai É, então tá feita aquela parte Opa Desculpa, tô perdendo uma vidinha aqui Vidinha aqui de bobeira Ah, aqui vai precisar fazer Esperar a água subir, né Aqui não tem jeito, não Aqui em cima? Não, não tem nada Trinta mil pontos chegamos Tem que tomar cuidado Opa Ah, aqui É Aqui não importa o nível da água da facaça Enguia Maldita Enguia é o pior bicho do jogo, né É Eu lembro que essa enguia era bem chata mesmo Os peixes suicidas que vêm pra cima da gente Bom, dando ponto Ótimo Tá, aqui em cima Engraçado Pra que será que tem essa escadinha aqui Ah Tá aqui, ó Bem obscuro Ai Droga Nossa Ó, veio em boa hora, hein Veio em morte uma hora Essa água no chão, hein Essa água no chão Suspeito Suspeito Essa poça ali na esquerda Essa pocinha Ah, e agora é tipo O mini-chefe do jogo Nossa, é um tsunami o negócio aqui Ai Ai Ainda bem que a gente pegou vida O que vai vir agora? A zenguia, quer ver? Ah não, agora é o Água-viva Ou seja, logo foi isso Agora foi Acabou Acabou a fase também Vamos ver se a gente acerta agora o lugar mais alto do pódio Parabéns Parabéns Parabéns, irmão Muito bom Negativo quase Abaixo do solo Próxima área O Palácio Perdido Contigo, Jumper Ó, já viu lá o Como se diz o O balzinho Nossa senhora Nossa Esquadrão Como é que eu chego ali? Com as bolhas É, elas fazem sequência Começando da direita É só pular lá em cima da bolha Ah Ou não Entendi Eu uso a mão ou não? Deixa eu tentar fazer aqui Ah, entendi Quer dizer, você conseguiu agora ver É, só acho que você tem que Como elas param na hora que você tá Você tem que fazer escadinha, entendeu? Começando da direita Lá da direita, né? É Que aí você vê o início Que sacanagem Ah, é mais fácil fazer aí com Os sapinhos entediados Ah, faz aí É, pode ser Aliás, esses sapinhos da versão americana Eles estavam putos com a gente Isso daqui eles só estão entediados, né? Mais uma mudança É É difícil mesmo isso daqui Mas é É que Também tem que ir rápido, né? Porque se você não vai rápido o suficiente As bolhas estouram, eu acho E se você cai também Dá caca, então A gente vai lá Tem uma estrelinha de Bom, já é melhor que nada Pensa Boa Boa Uma vida Deixa eu só ver o que tem aqui Os sapinhos Tem uma coisa geradora de sapos Adeus Coisa Deixa eu ver o que tem aqui em cima Opa Você vê que não é necessariamente É Às vezes tem um ponto certo da parede Que você precisa bater pra Uhum Pra E aqui tem O gerador de De cavalo marinho É Aí o cavalo marinho são gerados Bom, contigo Jumper Jumper A mil Parece que tem uma barreirazinha lá Acho que ela só abre depois Opa O que foi isso? Intencional Intencional, óbvio Aí a barreirinha lá na esquerda Deve ter aberto Opa Esse não é o bom Esse também não é o bom Tomara que seja esse terceiro Ah, boa E o próximo Ó, boa também Já deu pra recuperar o O O Reversa Nossa Trancando a gente na cara dura Isso aí Cadê os sapos? Pode lançar, vai Vem Esquadrão de sapos Nossa Eu achei que eu ia direto Na espinha Que nada Tudo calculado Bem em cima Lá no alto, será? É Pelo visto, não Que raiz é isso Sempre esqueço o nome desse bicho Uma lula Uma night É o que? Uma star, na verdade Pokémon Da voz de Pokémon, sabia? Opa As estrelinhas, só que agora aquáticas Acho que são três vezes Tomara Boa Olha quanta coisa Pena que é só 200 pontos Será que essa parede na direita tem coisa? É, pelo menos não Olha Olha, umas barrinhas aí pra fazer exercício Ô meu Deus do céu Jumper está sendo Tragado Não Tem que É Tem que segurar nas barrinhas Pra não Não Espera Isso Segura agora Só esperar agora Quando voltar ao normal Pode ir agora Vou no buraco primeiro Ali embaixo Ou mantém Mantém Aí depois você vai no buraco Pode ir Motor do Dr. Robotnik aí Ah, o buraco na real Que não é um buraco É Ah, era só um lugarzinho Que você podia se esconder Pra não pegar o fluxo Eita Eles aparecem congelados E você tem que matar Antes de De eles irem pra água Ou quase isso Bovugando É, melhor aí Ir com parcimônia Acho que acabou Tem coisa naquela parede Lá na esquerda É, pelo visto não Alguns pontos específicos Deve ter escondido É, a gente vai ficar Marretando a parede Não temos tanto tempo Assim Nesse mundo Ih, deve ter um gerador Aí, hein Olha o gerador lá Boa Tudo meticulosamente Planejado Senhor Ai, droga Tem um gerador de sapo Pelo amor de Deus Dois geradores Numa só Sala Sapinho Tacando Prigel Em você Exatamente Sete belo Sete belo Ainda bem que Já volta aqui Né Como que não me pegou Eu não sei, tá É Acho que é coisa de profissional Ai, ainda me acertaram Duas vezes É, pelo visto aqui Já foi tudo Lá era onde a gente tava antes Ai meu Deus Surgiram os Os filhos do Do Pokémon Isso Ai, ai Ah, tem que acertar os três Pro pai aparecer Ou pra mãe Dependendo do Mais pontinhos Pra nossa alegria Ah, quer ver? Já tô até vendo Aqui deve ter uma coisa boa Ah, bom Aí eu fui meter a mão Ah, é mais uma daquelas Ai Saiu uma bolha Ah, aqui essas bolhas Elas Bloqueiam o caminho Pra gente Droga Não é pra acertar a bolha Ah, acertou agora A parte certa Não acaba mais Parece isso Ah, tá de brincadeira Que é outra parte dessas Ah, não Só parecia que era Opa Me precipitei Mas tudo bem O recoil dele É muito ruim, né É Uma subidinha Tem horas que ajuda Mas Às vezes atrapalha Muito Oh, voltamos Da superfície Olha os sapinhos Aqui Vamos fazer um Farming De sapinhos Aqui Pra ganhar ponto Ó, mesmo esquema Da outra parede Lá no alto Lobônos Demorou Mas a chama O finzinho Da fase Meu Meu Deus Lâmpada mágica Ia ser legal Se você já desce De primeiro Chegar lá em cima Que isso Ó, continue Jumper 9 segundos Agora aqui no Agora no fim Da fase em si Você vai ver O que vai acontecer Vou ganhar Os 200 pontos De novo É anti-Ziga Eu te juro Que eu não quis Fazer isso Ai, ai Ataque Do Osat TV via satélite Vai que é que tu O Jumper Não, pode ir Pode ir Acho que eu fui Mais da metade Na outra Tudo bem Ai, meu Deus Que é isso Os peixes Estão aprisionados O maior Escapou E essas rolhas Aqui Ó o chefe Lá atrás Ai, meu Deus Ai Vai ser fácil Vai ser amigo Aqui Não Vai ficar aqui Emba Que é isso Cara Tá descontando A raiva No pilar Quase Ah, saiu uma Ah, fica só Vendo o que vai Acontecer Vamos deixar ele Na seca Ah, eu não vou Ficar brincando Aqui não Boa Mais dois Hein É, é só Pensar rápido Que a gente Consegue pegar ele Falta só um Ixi, agora Vai ser Ou pegar Ou morrer Ha Oh, peixinho Folha d'água Acabou o peixinho Folha d'água Fica aí Preso no seu Buraco Você merece Isso aí Joinha E Acabou E lá se foi O segundo mundo Já saímos Rumo ao Ao estrelato Round 2 Clear 1.500 mil 6 mil De bônus técnico 11 mil no total Oh, chegamos 60 mil pontos Inacreditável Well done Well done E agora vamos pro mundo Come on Vamos pro mundo Do fogo E agora vamos pro mundo 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 E agora vamos pro mundo